Eu sou o Tomás de Sousa, eu sou líder comercial da Produce no sul do Brasil, então a gente está tocando juntamente com a equipe Produce, o Lajus, tocando a parte técnica, nos dando apoio também na parte de recrutamento e motivação. Eu vou falar um pouco, então, para os novos, para aqueles que estão presentes e que, porventura, ainda não conheçam sobre a Produce. Eu vou tentar, então, explicar aqui de uma maneira sucinta, porém completa, do que se trata, então, esse modelo de negócio chamado Produce. Então, aqui é só uma linha do tempo, de quanto tempo que vem sendo projetado a Produce. Ela começou lá em 2015, para ser aprovado através de um conselho, o programa Consultores em 2020, em setembro de 2020, ou seja, isso aí não tem, isso tem pouco mais de seis meses, foi lançada a marca Produce, convém exalentar que a marca Produce foi uma escolha dos consultores, os consultores é que sugeriram esse nome. em outubro foi aberto o Paraná, e em dezembro, então, foi feito o incremento do portfólio, a empresa começou apenas com semente milho, então, ela vem, ela vem da, é uma empresa, é um braço originário da Sempre, embora que é uma empresa totalmente distinta, desvinculada em termos de negócio da Sempre, mas ela pertence, né, é uma ideia aí do fundador da Sempre, que é o CEO, é o nosso CEO, Fernando Presotto. Nós, então, utilizamos a, é, comparações, foi feito um estudo muito forte, né, em termos de marcas, em termos de modelos de negócios no mundo e aqui no Brasil, especificamente, então, algumas empresas brasileiras, a Natura, que eu acredito que todos devam conhecer, o Boticário, a Magalu, a Netflix, a XP Investimentos e alguns negócios internacionais, né, que hoje, inclusive, com presença aqui no Brasil. Então, a Amazon, né, que é um serviço de venda online, é, também, hoje, um serviço de TV por assinatura, como é o Netflix. A Stone, então, que é uma, é uma empresa de máquinas de crédito, máquinas, aquelas maquininhas de cartão de crédito. E o Uber, né, o Uber, que é bastante conhecido aí, né, então, é, talvez, os, um dos modelos de negócios mais, mais disruptivos, vamos chamar assim, né, mais, mais inovadores aí, com relação ao modelo tradicional, que é o táxi, então, o Uber, talvez, seja um exemplo aí, mais marcante para nós aí, no que seria, então, a proposta da produção. Então, é essa proposta de venda direta, né, ela é uma venda direta, acho que está no próximo slide aqui, é um modelo de venda direta, onde você faz, então, o encurtamento da cadeia, né, então, está ali a fábrica, está o fornecedor, aí vocês podem imaginar uma, uma fábrica de, uma unidade de produção de milho, de produção de soja, de fertilizantes, defensivos, né, então, você tem toda uma cadeia de pessoas, uma estrutura, uma estrutura de executivos, de vendedores, de canais de venda, cooperativas, revendas, empresas, os vendedores desses canais de distribuição, até chegar no produtor. Então, tu vê que vai, que tu vai perdendo, né, tu vai aumentando o custo, e tu vai, então, a, a, tu vai perdendo esse poder de competitividade que você tinha lá na indústria, porque, então, você tem que alimentar toda essa cadeia. Aqui, na produção, é diferente, então, nós temos um encurtamento, onde o produto, o nosso contato, então, ele é feito com os fornecedores, com os fornecedores de sementes de milho, de soja, fertilizantes, bioestimulantes, futuramente defensivos, né, então, a gente entrega através do consultor, então, a gente pega uma parte, uma boa parte que seria redistribuída nessa cadeia, e a gente concentra toda ela no trabalho do consultor, e o consultor, então, ele atende diretamente o produtor, então, é um modelo de sistema de venda direta, né, então, a gente consegue entregar um produto, e a gente, aí, é importante salentar, nós, nós só acessamos fornecedores de qualidade, com qualidade certificada, através de, de, de registros, processos de produção certificados, né, então, a gente, a gente checa todas essas, essas etapas dentro da empresa, para, daí, a gente, é, dá o ok, e inserir essas empresas, esses fornecedores dentro do nosso portfólio de produto, e oferecer isso, então, a um preço justo. Nós estamos crescendo, né, então, nós já estamos, esse número aqui já está desatualizado, nós já ultrapassamos a barreira de, de 700, de 700 consultores, nós já temos mais de 100 produtos no nosso portfólio, através das sementes de milho, nós já bonificamos um valor de quase um milhão e meio de reais, nós temos um processo de aprendizado bastante interessante, online, que é a Uniproduce, que, inclusive, nós vamos estar reformulando, melhorando, porque nós estamos com entrada bastante significativa de pessoas no programa, e, aí, nós vamos estar fazendo, aí, nós vamos estar dividindo Uniproduce, aí, para novos, para as pessoas que já estão, para as pessoas que querem conhecer, então, a gente vai estar utilizando muito essa ferramenta online, né, então, também, estamos em um momento de pandemia, e isso, em certa forma, também favorece, esses eventos online. A nossa área de atuação, então, ela é gigantesca, nós estamos falando de um mercado de 41 bilhões, somente aqui no sul do Brasil, e é uma empresa muito focada na parte motivacional, na parte de gerar renda, e não somente gerar renda, mas dar oportunidade para as pessoas terem o seu negócio, dar oportunidade àqueles que, de repente, estão atravessando um momento difícil na sua vida profissional pessoal, dar oportunidade ao recém-formado, dar oportunidade às pessoas que, de repente, querem mudar a sua atuação, o seu negócio, e também dar oportunidade para aqueles que querem complementar a sua renda, né. Então, nós não temos, nós não temos dedicação exclusiva, nós não temos vínculo empregatício, mas nós, sim, temos uma forma de motivação, através de uma premiação significativa, através de um conceito, que é o conceito de divisão do resultado, em alguns casos, até em mais de 50% para o consultor, e também existe um plano de carreira, que depois a gente vai ver na sequência, para o consultor progredir dentro da empresa. Nós temos, em termos de mercado, como eu falei, 41 bilhões do sul do Brasil, 18 bilhões aí para arredondados, eu acredito que esse número vai chegar esse ano, a 18 bilhões aí no Rio Grande do Sul, então, esse é o valor de insumos agrícolas, esse é o valor de insumos agrícolas, não está falando aqui de valores de produção, então, a gente está inserido num belo mercado, e estamos, sim, num ótimo momento, vivendo um ótimo momento aí, e eu acredito que a gente pode estar aproveitando bem essa oportunidade. Então, como que a gente trabalha? Nós temos um time de campo, um time de campo, um time técnico, então, é composto pela minha pessoa, que eu também faço também uma ponte técnica, vamos chamar assim, uma ponte comercial também, o Larjust também faz esse papel de liderança técnica, hoje nós estamos com pessoas a campo, estamos crescendo, inclusive, pretendemos crescer esse número, de pessoas a campo, para poder, então, através de uma bagagem técnica que cada um carrega, estar podendo dividir esses conhecimentos e estar orientando, através de técnicas, através de culturas, através da exploração do nosso portfólio, para que, então, o consultor, ele se sinta cada vez mais preparado a assistir o seu cliente, que é o produtor rural. Nós também temos um time de operações, esse time de operação, então, ele faz a parte de escritório, faz a parte de logística, a parte de cadastro de pedidos, o atendimento à distância para os consultores, a parte de marketing, desenvolvimento de propaganda, de apresentações, de divulgação da marca, então, nós temos bastante pessoas envolvidas, né, e é onde, então, a gente faz a difusão de todo esse conhecimento, todas essas informações, através do Uniproduce. Aqui está, então, talvez o que resume, o que congrega, então, toda a nossa proposta, o nosso modelo de negócio, é o aplicativo, né, via o celular. Então, é tudo pelo APP, e nós temos, então, o conceito de revenda móvel. Então, a gente consegue, então, ter dentro do APP tudo que o consultor, tudo que o produtor precisa, a gente consegue atender via o APP. Com isso, menos burocracia, mais flexibilidade, mais agilidade, né, e economia, porque a gente, então, a gente está sintetizando, né, está simplificando processos, então, nós não temos estruturas de depósitos, de centros de distribuição, nós não temos estrutura de caminhões, né, transportadoras, nós contratamos tudo isso, e, com isso, a gente ganha em economia, ganhando em economia, a gente ganha em competitividade, e a gente consegue ter um melhor atendimento no campo. Tudo bem até aqui? Tudo certo, Cesário. Nós temos o site também, né, que é também um canal nosso de informação, então, aonde você pode acessar informações lá, nós também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, então, no YouTube, inclusive, o YouTube, todas as palestras, acredito que essa daqui também, elas são gravadas, e elas são disponibilizadas aos participantes. Então, para explicar um pouco como que funciona o nosso modelo digital de venda, as operações, então, nós temos um fluxo de pedido, aonde o pedido é recebido, é analisado, é aprovado ou não, o pedido é faturado, inclusive, a gente consegue rastrear o andamento desse faturamento, a entrega e o pagamento, para, então, na sequência, o consultor também, através do OPP, ele poder acompanhar o status da sua premiação, inclusive, podendo antecipá-la, então, tem a possibilidade de ser antecipada, ou se não quiser antecipar, então, depois de autorizado, é feito o pagamento, então, isso funciona como se fosse um aplicativo de banco, aonde o consultor, ele consegue acompanhar, acompanhar a sua movimentação financeira através também do OPP. Então, aqui nós temos o plano de carreira, né, isso aqui é um lançamento, então, agora para 2021, aonde o consultor, ele entra como consultor, mas ele pode evoluir, se ele quiser, se ele não quiser, ele fica como consultor, não tem problema, e inclusive, os papéis aqui, eles continuam, né, então, o consultor, ele pode evoluir para o líder padrinho, o líder padrinho, eu vou, eu vou estar explicando um pouco mais na sequência, e do líder padrinho, ele, então, evolui para o líder de time, né, lembrando que, em todas as etapas aqui, ele continua realizando a venda sem problema nenhum, tá, então, o consultor, qual é a função do consultor? É a prospecção de produtor, é fazer a venda, é fazer esse atendimento depois da venda, é fazer bonificações, no caso do milho, é fazer uma assistência técnica e a coleta de resultados, né, isso aqui é um ponto bastante importante, então, na verdade, quando a gente fala, do nosso diferencial competitivo, a gente fala, então, de ter um produto de qualidade a um custo mais acessível, mas também nós estamos falando de ter, de ter um consultor, então, fazendo também um aponte, fazendo uma, uma ponta, junto com o produtor, numa orientação técnica, é, mais, mais eficiente, muitas vezes, com relacionamento, porque o consultor, ele vai atingir aquele, público, aquelas pessoas que ele já conhece, né, e com certeza também que vai estar expandindo, vai estar conhecendo também novos produtores, mas ele, então, vai estar através do relacionamento e a gente preza muito e a gente valoriza muito o relacionamento, né, e é através desse relacionamento que nós vamos desenvolver uma assistência técnica e é assim que a gente vai conseguir obter resultados. Como virar consultor, como ser consultor é de uma forma também muito simples, é tudo pelo app, ele baixa o app lá na sua, lá na sua story, Play Store ou, lá do iPhone, que agora não lembro o nome, como continuar? É fazendo vendas, estando, estando ativo em vendas, ele vai cadastrar os seus produtores lá para poder fazer essas vendas, né, ele tem vantagens, que é, como eu falei, a venda através do relacionamento, então ele vai, ele vai estar gerando vendas, ele inclusive vai poder estar agregando o negócio, o produto, de repente, ao seu tipo de negócio ou então ao seu negócio principal, ele vai estar adquirindo, vai estar se formando, se capacitando através da Uniproduce, se ele é produtor, ele vai conseguir comprar com desconto, ou seja, ainda vai melhorar mais ainda a sua competitividade enquanto comprador, vai aferir ótimos ganhos, porque a premiação, eu vou montar uns exemplos aqui e eles, e ela é muito agressiva, ela é muito interessante, flexibilidade de horário, né, então você pode trabalhar conforme a sua demanda, conforme você edita o seu ritmo, você faz o seu horário, né, e sem região delimitada, então não tem fronteira, a única fronteira que tem e que isso aí, na verdade, serve até de uma proteção, é que à medida que você prospecta o produtor e você cadastra, aquele produtor é teu, né, então, de repente, às vezes, tem um outro consultor que também acaba vindo, ou às vezes, um colega teu de equipe que está ali, mas aquele produtor está no teu cadastro, você é que vai atender ele, tá, então essa é, vamos dizer assim, a única regrinha que existe, mas não tem região, se vocês estão no Rio Grande e querem vender para o Paraná, pode vender, Santa Catarina pode vender e vice-versa também. Premiações, o consultor recebe sobre o valor de venda, isso aqui é uma vantagem enorme, pessoal, uma vantagem enorme, porque não existe nenhum tipo de desconto, nenhum tipo de tributação, faturou a nota lá, é calculado o percentual, e esse percentual varia em função do tipo de produto e você recebe, então, uma premiação líquida sobre o bruto, né, geralmente, nas outras empresas, demais empresas do agronegócio, não é bem assim que funciona, aqui funciona dessa forma. por isso, por isso, então, que a Produce, a gente diz que é o melhor negócio. Por que que é o melhor negócio? Porque nós temos, então, internamente a Produce disponibilizando o produto, um portfólio completo, né, com preço competitivo, produtos com qualidade, vejam só, nós disponibilizamos o crédito ao cliente, então, nós bancamos, entre aspas, o produtor, porque nós concedemos prazo e, dependendo do produto, nós concedemos até prazo safra, com juros competitivos, com juros, até muitas vezes, abaixo do mercado, né, nós também investimos nos consultores, na formação profissional, na formação de conhecimento dos nossos consultores através da Uniproduce, nós fornecemos o aplicativo, né, via, via história digital, nós fornecemos todo o material de suporte, propaganda, banner, material de divulgação, tudo é da nossa parte, a logística também, a solução logística, é toda ela custeada pela Produce, né, nós, além de pagar a premiação, nós antecipamos a premiação, e tem o canal de suporte aí, então, que esse canal de suporte, ele é, ele é tanto, tanto WhatsApp, tanto telefone, como também a presencial, né, então, como eu falei, a gente está estruturando uma equipe técnica para estar atendendo esses consultores, e o consultor, então, ele, então, ele, como ele recebe a premiação, isso é mais a motivação, mas, então, é ele que faz a venda direta, ele que faz, então, o suporte, né, aí ele vai fazer o suporte técnico, a orientação, a assistência, e também vai fazer aquela, vamos dizer, aquela, aquela finaleira lá, aquela finalização da logística, tá, como que funciona, então, a parte de premiação ao consultor, pessoal? Então, nós temos percentuais que eles variam em função do produto, sobre o preço bruto de venda, então, é, 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 sobre o percentual bruto do preço de venda, então, nós temos para a semente de milho, 15% do preço de venda do milho, azevem tetraploide, 10%, o active, que é um bioestimulante, 20%, fertilizante, 2,5%, sementes de inverno e de soja, 5%, né, então, é sobre o valor de venda, quando o consultor efetua a venda, esse é o valor, esse é o valor que é pago direto ao consultor, mas tem mais, tem mais, não fica só aí, não, tá, depois eu vou estar falando para vocês. Então, aqui está um exemplo, nós pegamos um exemplo aqui, simulamos um exemplo aqui, é, vendendo aí, mais ou menos, algo em torno aí para 500, 600 hectares, né, então, se a gente pegar, por exemplo, mais ou menos, a região de vocês aí, pegar produtores pequenos, está falando aí, talvez, de 10, ou de 15, ou no máximo aí, 20 produtores, né, que estariam compondo, então, com esses produtos aí, uma premiação, que ela, que ela pode chegar, e conforme a configuração aqui, ela pode chegar a 100 mil reais. Então, eu não conheço nenhuma empresa do agronegócio, que por esse nível de faturamento bruto aqui, pague esse percentual. então, a gente está falando aqui de um valor aproximado de 2 milhões de reais, né, 2 milhões de reais contra 100 mil, a gente está falando de uma premiação total e líquida de 5%, é muita coisa, é muita coisa, para vocês entenderem, uma grande cooperativa, ela de resultado final, ou uma, a revenda muito menos, mas eu vou pegar uma cooperativa, uma cooperativa, ela chega de resultado líquido, de última linha, e no máximo 2, 3%, uma revenda muito bem administrada, ela vai chegar aí, em 1,5% a 2,5%, entende? Então, nós realmente estamos sendo muito, muito, muito agressivos na questão da premiação paga ao consultor. Aqui é um vídeo, eu vou pular esse vídeo, acho que o Lajoso já fez alguns vídeos no inicial. Como eu falei lá atrás, a gente tem um plano de carreira montada, né, que é o consultor, então, ele pode evoluir de consultor primeiro para líder padrinho. O que é o líder padrinho? O líder padrinho, ele tem a função de buscar possíveis consultores, ou seja, começar a montar a sua rede. Então, ele começando a montar a sua rede, ele vai ganhar, além de que ele vai continuar realizando as suas vendas como consultor, ele vai poder indicar qualquer pessoa, e é o primeiro step para ser líder de time. Então, ele vai ganhar 20%, o líder padrinho, enquanto ele é líder padrinho, ele vai ganhar 20% do percentual da premiação, ou seja, 20% dos 15% do consultor, 3%. Só que não retira dos 15%, por exemplo, não retira. Então, aqui no caso 20 de 15, nesse exemplo aqui, é 3%, não retira. Ele adiciona, o consultor vai ganhar os 15%, e você, como indicou esse consultor e ele realizou a venda, você vai estar ganhando os 3%, ou seja, 20% sobre 15%. Então, está aqui um exemplo lá, então, voltando do nosso exemplo lá, daquele consultor que conseguiu aferir 100 mil reais, se o líder padrinho indicou aquele consultor que chegou a 100 mil reais, ele vai ganhar 20%, 20% de 100 mil é 20 mil, só pelo fato de ter indicado o consultor. Então, vejam como tem uma facilidade, uma dinâmica, uma acessibilidade muito grande dentro do programa, e uma distribuição de premiação dentro do negócio. Então, existe o conceito de economia colaborativa, economia compartilhada, e isso tudo sai das vendas do consultor, sem descontar, não desconta, ele soma. Para daí, então, a pessoa começou a indicar, cadastrar consultores, chega um ponto que daí ela vai virar líder de time. Então, qual é a diferença do líder padrinho para o líder de time? A diferença, basicamente, é a evolução, é o caminho. Então, à medida que você chegou, por exemplo, a ter 8 consultores realizando venda, e esses 8 consultores, na soma dos 8, faturarem 500 mil, ou seja, 500 mil reais do faturamento dessa equipe mínima aqui de 8, você se torna um líder de time. As mesmas regras, as mesmas vantagens do líder padrinho, com um acréscimo, que não é mais 20%, é 35%. Então, esse valor agora, no líder padrinho, vocês lembram que era 20, agora é 35% sobre a venda. Então, esse valor aqui, ele sobe a quase 5% sobre a premiação. E, de novo, reforçando, você não desconta desse valor, você soma. Lembrando que o líder padrinho é o primeiro estágio, o segundo estágio é ser o líder de time. Então, voltando para o mesmo exemplo, imaginemos, então, aqui que você, de novo, tem um consultor que fez R$ 100 mil de premiação, conseguiu R$ 100 mil de premiação, o líder padrinho sobre esse consultor vai receber R$ 35 mil. Agora, imaginemos que vocês consigam formar uma rede de 10 consultores que estejam nesse nível de R$ 100 mil. Você vai estar ganhando R$ 350 mil só sendo líder padrinho, sem contar que você, inclusive, pode ser um consultor desse que está faturando. Então, você tem condições de ter uma alta remuneração dentro da Produce. Desde que você faça bem a estratégia, bole bem a estratégia, que você se dedique, que você acredite na nossa proposta, você consegue ter uma remuneração de gerente, uma remuneração de diretor, de vice-presidente de uma empresa, ou, muitas vezes, uma remuneração de uma pequena revenda, ou até, em muitos casos, de uma revenda média da região de vocês. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos uma oportunidade de ganho aqui bastante restrita. E, por ser restrita, com bastante facilidade, com bastante condições, gerando bastante condições para que vocês cheguem nesses níveis de premiação. então, nós já temos algumas pessoas aqui que já estão nesse time, que já são líderes de times, nós também temos campanhas de vendas adicionais, além de ter uma premiação super agressiva, super interessante em termos de retorno, nós também temos campanhas de vendas, por exemplo, consultor que mais vende leva um iPhone, o líder de time também que mais cadastra pessoas também tem uma, também leva um iPhone, também ganha premiações, a gente faz campanhas curtas, a pessoa que vendeu mais semente de milho naquele mês, naquela semana, por exemplo, pode ganhar 500 reais, pode ganhar mil reais, então, a gente tem aqui, a campanha recruta, então, a gente tem várias campanhas motivacionais para estar motivando vocês para estar realmente inserindo vocês dentro da nossa empresa, porque eu tenho certeza que cada vez mais que vocês acreditam e apostam dentro do nosso modelo de negócio, a tendência é crescer, por quê? Porque não tem barreira, não tem restrição e tem muito pouco investimento. Nós temos, então, um portfólio completo, que depois o Lojus vai estar falando, nós muito em breve teremos aí sacaria, né, a começar pelo milho, então, vai vir como a sacaria própria produce, né, então, aqui, eu não vou falar do produto, eu vou falar dos preços aqui, então, está aqui os preços dos nossos milhos, dos nossos materiais de milhos, então, só lembrando aqui, nós temos prazo, temos prazo safra, nós temos um desconto, até 31 de maio, nós temos um desconto de 5% sobre esses preços para quem pagar até o dia 31 de maio, tá, e o consultor recebe 15% sobre esses valores aqui, então, vejam que interessante esses valores, né, também semente de trigo, então, nós temos uma variedade bastante ampla, o nosso fornecedor do milho é a Sempre Sementes, das sementes de inverno é a Cooper Campus, tá, de azevem também, semente de aveia também, a Ketive, isso aqui é um produto que tem a nossa marca própria, ele é um indutor de resistência, né, pra você utilizar em toda e qualquer cultura, com resultados realmente interessantes, com ações de proteção, ação fisiológica protetiva dentro da planta, e que tem um nível de premiação bastante interessante, então, eu tô falando aqui de 20%, pessoal, 20% sobre o valor de venda desse produto aqui, então, 350 vezes 20, eu tô falando de 70 reais no galão, né, é muita coisa, é muito dinheiro, pra um galãozinho só de 5 litros, semente de soja também, a gente colocou no portfólio aqui, uma ampla gama de variedades de soja, RR e PRO, pras mais variadas regiões, os ornamentos aí, as tecnologias, então, tá aqui os valores, valores dentro de mercado, inclusive, tem uma campanha rolando aí, que nós, pra determinadas variedades aí, nós estamos disponibilizando de uma forma gratuita o tratamento, o melhor tratamento, que é o, que hoje, do mercado, considerado o melhor tratamento, que é o, que é o, o Fortezadul, né, em sacas de 40 quilos, também fazendo prazo safra, pra semente, e já como eu falei aí, a gente está presente em todas as redes sociais, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, né, a gente está aí presente em todas as mídias, muito obrigado a todos, estou encerrando aí no tempo, e eu passo, então, a palavra pro meu colega Lajuz aí, falar um pouco das partes técnicas aí, do nosso portfólio, muito obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, a gente responde agora, ou responde no final, conforme vocês preferirem, ou conforme o Lajuz achar melhor aí. Eu acho interessante o pessoal tirar dúvida agora sobre a parte do recruta, né, e aí depois a gente parte pro técnico, pode ser? Pode ser. Então, o pessoal que está online, nós temos 10 participantes online aí, vocês têm alguma dúvida, aproveitem o Cesário aí pra estar questionando. e também o pessoal aqui que estamos com produtores, consultores, podem ajudar, eu acho que um pouco que poderia explicar melhor a questão da logística, da entrega, das maneiras que a possibilidade de fazer a energia. Cesário, conseguiu ouvir? A logística, eu acho que é sobre a logística, né? Isso, a logística é um compromisso nosso, até inclusive, até pouco tempo atrás a gente estava com algumas restrições com relação à logística e hoje a gente está autorizado a entregar, desde que realmente seja viável, a gente está autorizado a entregar qualquer volume pro consultor da melhor maneira possível, em qualquer lugar, em qualquer região, com o mesmo preço, aqui no sul do Brasil, com o mesmo preço. Independente do, isso é variável conforme o produto, na verdade, já vai incluso no preço, então o preço do frete não é destacado, então o valor já vai incluso, ele já é incluso no preço do produto. Então, por exemplo, o milho, vocês viram o preço ali, a soja, vocês viram o preço, a semente de inverno, vocês já viram o preço, então ela já vai incluso no preço do produto. Ok, mais perguntas? Antes também, Cesar, eu conversava aqui, tem dois presentes que eles trabalham com agropecuária, poderia explicar, Cesar, como que pode ser trabalhado dessa forma? Eles são donos ou eles são funcionários? Ou os dois? São donos? Tá, eles. Na verdade, o seguinte, não tem problema nenhum da gente atender agropecuárias desde que o sistema de venda permaneça o mesmo, então o que nós não fazemos? Nós não faturamos com custo para daí colocar margem e revender. O que a gente faz, então, é operacionalizar da mesma forma que vocês, da mesma forma que vocês viram aqui agora, entendeu? Então, tem a carteira de clientes de vocês, vocês vão, então, cadastrar os produtores no aplicativo, vão fazer a venda e nós vamos estar pagando a premiação lá, por exemplo, na conta corrente da agropecuária ou da pessoa física conforme vocês queiram, tá? Então, inclusive, eu acho melhor, porque você está livrando imposto, você está deixando imposto de lado aí e está recebendo uma premiação líquida e com a outra vantagem adicional, que quem vai estar bancando a logística e o crédito da tua transação comercial, da tua negociação é o Produce, não é a tua empresa, quem vai estar correndo risco é o Produce, você vai entrar simplesmente acessando essa carteira, ou seja, disponibilizando essa carteira para a gente poder vender os nossos produtos do portfólio ao produtor e em troca a Produce vai te fornecer prazo, vai te fornecer crédito, vai te fornecer logística e vai te pagar uma premiação por isso. Como que funciona, Cesario? Outra dúvida que perguntaram também, a questão de estoque, não tem estoque, né? Não, para algumas situações, por exemplo, a semente de milho, principalmente a semente de milho, a gente pode, de repente, estar faturando alguma coisa para o consultor ou para a agropecuária ter ali, mas são quantidades mínimas, né? A gente não quer, e também daí a gente não se responsabiliza por essa entrega depois que o produto está depositado em um determinado local, tá? A gente se responsabiliza da entrega do fornecedor até onde foi faturado, tá? Então, a gente não tem, até mesmo que a gente quer ser competitivo, a gente quer ser flexível e ágil, né? Então, a gente não, a gente não tem estoque, né? A gente não trabalha com estoques, mas pode, em algumas situações, assim, no caso do milho, quem sabe até no caso da soja, de ter alguma coisa aí no consultor, lá na propriedade do consultor, na casa do consultor, ou se for o caso na agropecuária, alguma coisa ali para atender ali, vamos dizer assim, finalização de plantio, alguma coisa nesse sentido. Mais perguntas, pessoal? Se a gente vai ajudar se a semente de soja tem plano safra também? Sim. O Cesario, pediram-se a semente de soja que tem plano safra também, tem, né? As sementes, todas elas a gente vende para a safra, né? No caso do trigo, a safra do trigo é 30 de novembro, né? Mas soja e milho a gente está fazendo para a safra. O fertilizante, a gente está disponibilizando o prazo, pelo menos a princípio, até o dia 30 de novembro. Mas podemos estar avaliando alguma situação aí para, de repente, estar estendendo um pouco o prazo. Conforme o cadastro daquele cliente que seja vendido, alguma coisa assim, a gente pode estar avaliando também. Tem o... Como que é o nome? O Ricardo de Chapada. Saudanha. Ah, saudanha? Ele vai fazer uma pergunta aí. Tá, se eu não ouvir, você repete para mim, Lajos. parece que o vídeo só tem uma linha de fosfitear, alguma coisa de fosfitear, ou tem alguma coisa assim, que nem algum fosfitear, alguma coisa mais para enchimento de grão, alguma coisa assim, ou é só um... Só uma coisa, só um produto... O Active, ele é um fosfite, ele é a base de fosfite. Para enchimento de grão, a gente pode estar vendo, a gente vai estar, eu vou estar conversando aí com o fornecedor, muito provavelmente a gente vai estar incrementando o nosso portfólio líquido, tá? A parte de adjuvantes, a parte de enchimento de grão, anti-estresse, esse tipo de coisa, a gente vai estar trazendo produtos adjuvantes, biológicos, quem sabe também a gente pode ter, algum protetor biológico também a gente pode ter no portfólio aí, dentro em breve, isso aí a gente vai estar batendo martelo aí, eu acredito que até o final do mês que vem, a gente vai estar botando no portfólio mais produtos, a gente quer ter um portfólio completo, é como o nosso chefe lá fala, ele quer vender de prego a trator, hoje a gente começou, começou o ano passado com milho, né? O Larjust estava aí, pode dizer. hoje a gente já está com semente de soja, já está com fertilizante, já está com semente de inverno, já está com bioestimulante, né? Vamos ter semente de arroz, só que aí acho que não é região de arroz, né? Não, não. E a norte, né? Noroeste, norte, né? Eu andei a região sul. Entendi a região sul. É, eu vou estar, nós estamos avaliando o semente de arroz também, aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Até, inclusive, acho que semana que vem eu vou estar dando um pulo aí para estar dando uma olhada nisso aí. Até interessante trocar uma ideia, Cesário. O Ricardo, pelo que eu percebi, tem uma carteira bem interessante e acho que agrega conversar com ele. Com certeza. A gente pode conversar, sim. E a gente sempre quer se pôr muito à disposição do consultor. Obviamente, a gente tem algumas limitações, talvez, de tempo, de distância, mas a gente está, a gente quer sempre estar em contato de alguma forma, o WhatsApp, o e-mail, essas reuniões online, presencial, como o Lajos está fazendo aí, né? A gente vai estar, a gente, de alguma forma, e a gente sempre quer estar conversando, estar trocando ideia, estar se relacionando, né? O nosso negócio, ele é feito à base de relacionamento. Essa é uma diferença fundamental dentro da Produce, né? O relacionamento, ele é muito forte. Mais perguntas, ok? Cesário, eu acredito que era isso. Agora, nós vamos passar para a segunda etapa, então, a parte, hoje, vamos trabalhar com milho, tá? Vamos falar aí do general, do capitão e do sargento, e nós temos aí, a boia praticamente fica pronta às nove e meia, então, vamos ter que dar uma conta. Te agradeço aí, tá, Cesário, pela explicação, tá bom? Muito obrigado, Lajos. Um abraço a todos aí, boa reunião. Tá bom, um abraço. Então, pessoal, vem, vou procurar ser bem sucinto e prático, tá? Produce, vocês já perceberam, ela é uma empresa 100% nacional, então, vocês podem observar, inclusive, as cores da Lobo, nós temos três cubos aqui, né, que se complementam, representando a FIA, né, indústria, consultor, produtor rural. Então, ela se encaixa e, sem dúvida nenhuma, é o novo modelo de negócio que veio pra ficar. A gente diz que é uma empresa que, ela está em todos os lugares, porém, sem centro de distribuição, sem engenheiros agrônomos, sem representantes comerciais, é como a base aí, por exemplo, Uber, quantos, qual é a maior empresa aí de transporte de pessoas? Uber, quantos táxis Uber tem? Nenhum, quantos táxis? Airbnb, mesma coisa. Quantos imóveis tem? Nenhum. Então, o quanto hoje é realmente imobilizado no negócio? Então, essa é uma tendência e esse é o princípio aí da da produção. Um pouquinho que travou aqui. é, não tá passando. Então, como já foi dito, só confirma, Rafa, no celular, se o pessoal tá assistindo. Nós trabalhamos com parceiros, a Sempre Sementes é a empresa que fornece os híbridos de milho. Nós temos a UBS da Sempre Sementes em Santelena, Goiás, com capacidade para 1 milhão e 200 sacas ano. Os campos de... os campos de produção de sementes da própria sempre estão no Goiás, no... Estão no Goiás, no Mato Grosso, em torno de 100 campos de produção, e vocês podem perceber aqui que nós resolvemos também inovar na questão dos nomes dos híbridos. Porque nós chegávamos no produtor e perguntava qual é o híbrido que você plantou na última saca? Como são muitos códigos, o produtor só lembrava da marca. Ah, é Biomatrix? Ah, é o Agroeste? E aqui a gente resolveu aproveitar as patentes do Exército que representa o patriotismo, né? E o nosso híbrido general que é a mais elevada patente para alto investimento, alta tecnologia. Temos o capitão que é para médio a alto investimento e o sargento que é o nosso material mais rústico para baixo investimento. Tá? Percebam que o general e o capitão eles têm a tecnologia Victor A3. O que é a tecnologia Victor A3? Tem a proteína Mir162 que é tolerante ao glicosato, a lagarta de cartucho, lagarta da espiga, broca do como, lagarta elasmo e lagarta das vagas. Em termos de pragas, com exceção da cigarrinha, é o que proporciona a maior segurança. Vejam que o general, na sua genética, ele ainda tem a tolerância ao glufosinato de amônio, que é o finale. Então, materiais hoje extremamente competitivos e já que eu falei de cigarrinha, vocês vão observar também isso nas outras empresas. quanto mais alto o nível de tecnologia, maior vai ser a suscetibilidade do híbrido em relação ao ataque da cigarrinha. Hoje, o nosso carro-chefe para a cigarrinha é o nosso material mais rústico, o Sargento. ele é o material mais tolerante. Se vocês estiverem comprando híbridos e a empresa comentar que existem híbridos resistentes à cigarrinha, isso é mentira. Tem híbridos tolerantes, hoje não existe híbridos resistentes à cigarrinha. Ok? E isso não vai ser só na Produce, também não vai ser só na Pioneer, também não vai ser só na Agroest. Quanto maior o nível tecnológico, menor é a suscetibilidade, maior é a suscetibilidade ao ataque da cigarrinha. Muito bem. Então, em general, já falei da questão do amplo controle das lagartas, ele é um material destinado para abertura de plantio. Em Santa Catarina, nós temos muitos produtores que, principalmente a região de Turvo, região de Ararambá, eles gostam de plantar a partir do dia 20 de julho o nível. Solo bem frio e o general é um material com excepcionalidade vigor híbrido, ou seja, ele tolera só nos frios. Ele tem uma velocidade de germinação mais acentuada. Então, ele é recomendado para abertura de plantio. Também, vocês vão perceber que o material para ser lançado na Produce, material de milho, antes, ele tem que passar pelos ensaios e vocês podem estar, inclusive, entrando na página da Semples Sementes e clicar no ícone Sementes de Precisão. Em todo o Brasil nós temos ensaios, inclusive, a última safra nós tivemos em como é que é? Catuíbe e do lado Santo Ângelo. Inclusive, um ensaio no pivô e outro fora do pivô em Santo Ângelo. Com mais de 130 híbridos comparando com os materiais da Produce. Os resultados que eu vou estar apresentando aqui foram de diferentes micro-regiões, eu vou detalhar para o Rio Grande do Sul, para que vocês possam também observar o potencial desses materiais em diferentes regiões do Estado. Também, nestes ensaios, foi o único material, o general, que teve 0% de acamamento. O ano passado, em função de nós não termos cigarrinho. esse ano, veja como tudo é cíclico. Cada caso é um caso. O que nós tínhamos o ano passado como toque, hoje, o nosso material que se destacou nas condições de Larinha foi o sargento, nosso material mais rústico. E assim, pessoal, nós vamos estar tendo uma segurança quando nós trabalhamos com autoinvestimento. O que vocês consideram autoinvestimento numa lavoura? No mínimo, pessoal, o produtor fazer rotação de culturas, trabalhar com plantio direto, fertilidade do solo. E como se analisa a fertilidade do solo? Não é só colocando adubo. Ah, vamos pôr no mínimo oito sacas por hectare. Não, a gente tem que analisar as propriedades químicas, as propriedades físicas, as propriedades biológicas. E se eu fosse falar aqui só das químicas, nós íamos falar aí dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofo. Agora, dos micronutrientes, poderemos falar aí do boro, cloro, cobre, ferro, minganês, molividênio, zinco. Tá, mas, professor, Lajuz, qual que é a diferença entre macro e micronutriente? Antigamente, nem se falava em micro. E hoje, a gente sabe que a falta de um micro é tão importante quanto a de um macro. Bem rapidamente, qual a diferença? Um macronutriente, ele é exigido em maiores quantidades pela planta. Para a planta completar o seu ciclo, ou seja, formar sementes viáveis, são necessários, no mínimo, uma grama. Ou seja, para produzir um quilo de massa seca, são necessários, no mínimo, uma grama. O macronutriente, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, talcio, magnésio, nicho. E um micro. Para a planta produzir um quilo de massa seca, são necessários, no máximo, 100 miligramas. E aí, cada micronutriente também continua a função específica. Vamos falar de propriedades físicas, porosidade, aelação, permeabilidade. Vamos falar de propriedades biológicas, número de bactérias nitrificadoras. Hoje, o que está segurando esse garrinho? Os biológicos, fungos, bactérias, produzidos na própria propriedade. Muito bem. E assim, pessoal, outra particularidade do general é que ele é um material com a expressão da segunda espiga. Ele é prolítico. Então, nós temos que trabalhar com a recomendação ideal para esse material. Porque, se a gente trabalhar com a recomendação acima da ideal, vocês vão perceber que ele vai acabar perdendo a expressão da segunda espírita. Eu só vou pedir para o Gilmar, vou tirar uma foto para encaminhar para o chefe, tá, Gilmar? pessoal, enquanto nós trabalhamos para a safra como general, 70 mil plantas. Para a safrinha, sempre nós vamos trabalhar com 10 mil plantas a menos. 60 mil plantas. Se eu trabalhar com para a safra 80, tem vários casos que aconteceu isso para o general. Ele dá duas espigas, ele dá duas espigas a menor. Imagina vocês aumentando o número de bocas para dar de alimento. As espigas saem cada vez menor, de menos qualidade e, consequentemente, nós acabamos queimando o material. Então, a importância de se trabalhar com a recomendação adequada, manejo, posicionamento. Tá? E para a safrinha, então, 60 mil plantas. em relação à questão das características agronômicas, é um material que ele tem um excepcional empalhamento, então, dos materiais, ele vai ter menos grãos ardidos, menos problemas com micotoxinas, quando se trabalha com alimentação animal. ele apresenta um ciclo precoce. O que é um ciclo precoce? Para grão, o general, ele é destinado tanto para grão como para silagem. Quando ele é destinado para grão, em média, 140, 145 dias. Quando é destinado para silagem, em torno de 115 dias, e a janela de corte do general, é de 7 a 10 dias. Um material com características bromatológicas muito boas. Por exemplo, amido, 48%. Digestibilidade do amido, 86%. FDM, 30%. A relação quilos de leite por tonelada de massa seca, 1.825 quilos. hoje, isso confere uma produtividade em torno de 70 a 80 toneladas de massa verde por hectare. E o Dilmar está de prova, depois nós vamos apresentar aqui os resultados de alguns produtores do Dilmar, que ele deu à consultoria, que mesmo na situação de seca, garantiram patamares produtivos consideráveis. Muito bem. Pessoal, como posicionar o general? Vocês vão chegar na propriedade e vão pedir para o produtor. Qual foi o híbrido que ele plantou na última sacra? Ah, foi o 30F53. Opa, aqui eu tenho que posicionar o general. Foi o AG9025. Aqui eu tenho que entrar com o general, porque são do mesmo patamar produtivo. em termos de grãos, o general ele garante em média 250 sacas por hectare. Quando a gente acaba aumentando a altitude aí, a cada 1 grau Celsius, a cada 180 metros, diminui 1 grau Celsius. Então, é muito importante a questão também da recomendação dos materiais. municípios. Olha só, pessoal, não quer dizer aqui que tiveram um ensaio em Erechim. Não, é a micro região de Erechim, envolve vários municípios. Frederico Westphalen, vários municípios. Hoje, a Sempre Sementes tem uma equipe só para pesquisa, para desenvolver esse tipo de trabalho. Então, Santa Maria, Guaporé e Pelotas. E desses 130 materiais, pessoal, a gente só vai apresentar os resultados dos cinco primeiros. Então, vejam, na safra para o general, ele ficou em quarto lugar, na região, micro região de Erechim. Já em Frederico Westphalen, ele foi para primeiro lugar. Em Guaporé, ele ficou em segundo lugar. Depois, inclusive, esse material, vocês acessam o manual do consultor, clicam no link, vai abrir o drive, tem todos esses materiais disponíveis. Em outros lugares, foi em 45 de Erechim? Não. Não. Por quê? Aqui, o que que se fazia? Se trabalhava com o manejo do produtor. Não são ensaias de parceria. Nós fazíamos a pesquisa como é feito hoje, um dia, a gente dá a donificação para o produtor conhecer. Então, a nível da lavoura mesmo. Então, tinha áreas que eram 90, tinha áreas que eram 45. Por isso, não tem nenhuma conclusão de indicação desse passamento. Isso não está interferindo. O que que eu posso até afirmar? O que que eu posso até afirmar, Diomão? Que os nossos materiais, para quem viu também o vídeo sobre ideotípico de áudio a planta, pode perceber que os nossos materiais são totalmente ao contrário do que hoje as grandes empresas estão trabalhando. As grandes empresas hoje trabalham com materiais menores, com a intenção de ter uma espiga e direcionar a energia para essa espiga. Por isso, ela vai ter uma espiga maior e compactada. Na produce, o biotipo é diferente. O biotipo é maior pensando em tolerância a seca. Você pode ver, os materiais são por líquido. A espessura da folha é maior do que nos outros materiais ela é menor. Quanto mais espessa a folha, mais clorofila. Mais clorofila, mais nitrogênio. Outra questão, as folhas dos materiais da produce, elas são mais lavadas para captar mais energia solar, mais erética. Então, entra toda uma questão de fotossíntese. Porém, de um marco, devido a esse porte maior, os materiais se adaptam muito mais em espaçamentos maiores. Então, hoje, quem está posicionando os materiais em espaçamento 0,45, consequentemente, nós estamos observando o seguinte, que fica mais abençado, a planta cresce mais, fica uma planta fina e, consequentemente, com a cigarrinha, vem injetando daí... eu observei, não sei se é dessa linha... porque eu observei assim, o pessoal plantou um espaçamento maior, também, com a curva de plantas que poderia chegar, só que, visualmente, agradou muito mais o controle de uma planta mais rústica, uma planta maior, então, encheu os olhos, né? Ah, foi colher e não rendeu tanto, talvez, de grama, isso aí não é a questão que vale mais é o visual, que milho, que milho, mas, em 45, até 90, o colar que deu uma lavoura fantástica, muito igual, de 90. Mas, isso é o fenótipo mesmo, principalmente, os três materiais que produz. Quanto maior o espaçamento, os três têm potencial para expressar a segunda espiga, porém, o general é 90, o capitão é 70%, e o sargento é 50%. E o testemunho do produtor que plantava de 45, e depois ele fez em 90, ele disse, olha, antes, para encher um claração, dava quatro voltas, duas voltas, né? Quatro. E agora, o roe volta e já para o sol. Então, a gente produz a massa igual. Bem observado, de uma. Estou falando de uma. mais plantas. Estou acabando colocando mais plantas. Mas, isso vira silagem. É, silagem. Mas, igual, não, eu coloco mais plantas. De uma. não é? Aumenta a linha. Muita gente acha, por causa da linha, vai dar mais uma população, vai dar mais índice, enfim, uma linha maior. Mas, na prática, eles podem ter algumas. Então, região, micro região de Santa Maria, general, terceiro lugar, pelota, segundo lugar, a média no Rio Grande do Sul, o general ficou em segundo lugar. Aqui, safra, pessoal. O general foi muito bem na safra. Safrinha foi o material mais atacado por cigarrinho. tá? Tá? Então, é o material mais suscetível a essa praga. Então, lá, como minimizar? Eliminar milho tiguera, que é o milho que fica na lavoura de soja. Nós temos que trabalhar com inseticidas recomendados para cigarrinho. e trabalhar com materiais, isso safrinha, tá, pessoal? Que está sendo onde foi o problema. Mais rússico. Isso. Materiais mais rússicos. No caso, o sargento. Tá? Muito bem. Pessoal, aqui daí, nós temos a média sul, tá? Obviamente, aqui, quando vocês tiverem o material, vocês podem ver com mais calma, aqui, fotos da expressão da sismã espiga, inclusive, agora, nós estamos com material visual novo, dos dias de campo, esse aqui, ainda do ano passado, tá? E a questão de silagem, tá? Vamos trabalhar aqui, Rio Grande do Sul, general, 47 toneladas de massa verde por hectare, tá? Também temos fotos aqui da silagem do general, é o material que apresenta o melhor style green, ou seja, enquanto a espiga tá pronta pra ser colida, a planta ainda tá verde. Já falei daí das características bromatológicas, então, esse é o general, alguma pergunta sobre ele, pessoal? Acho melhor que eu ia saber a pessoa. dos três, sim. Sim. Qual é a diferença do sargento pro general? O general, ele tem drive down menos acentuado, ou seja, ele perde umidade mais lenta, por isso que o ciclo dele é maior. pessoal, o nosso material pra silagem é o capitão, tá? Capitão, agora ele tá vindo na tecnologia Vippera 3, então, o que que é a tecnologia Vippera 3? Aqui, até, inclusive, Gilmar, eu acabei trocando aqui, e não troquei aqui embaixo, tem que, no material, tem que corrigir, agora que eu vi. tolerante ao glifosato e a 5, lagarto. Aqui só ficou as três. Pontos fortes, esse é o material com ciclo mais precoce e é o que apresenta a janela de corte maior. Silagem é de 12 a 15 dias. Hoje, na pequena propriedade, você ter 15 dias de janela de silagem aí é fantástico. matriz de posicionamento do capitão, de 67 a 68 mil plantas para as marcas. Outra questão do capitão, importantíssima, ele é um material que, para a silagem, se garante hoje em torno de 65 toneladas de massa verde por hectare. os concorrentes do capitão, vejam que aqui nós temos uma gama maior, até porque ele entra na faixa intermediária, né? E aqui nós temos o feroz, que é bem plantado, nós temos o Morgan, o AG 9030, o 30A 37, tá? Diferentes, ah, o DKB 290, ah, então aqui vocês já sabem posicionar o capitão. Na região aí de Santo Ângelo, as produtividades, em torno de 63 a 58 toneladas de massa verde, e aqui a silagem, então, do capitão. Claro, o material foi muito bem também em termos de silagem. e por fim aí, pessoal, vamos para o sargento, observem como é, que apresenta o melhor visual em termos de cor, né? Porém, se vocês observarem, ele vai estar sendo de certa forma trabalhado para baixos investimentos. o que é baixo investimento? Ah, tem produtor que coloca quatro, cinco sacas de adulto. Tem produtor que faz sucessão de culturas, não é votação. Votação é você ter quatro culturas num período não inferior a dois anos. Tem gente que faz azeveia, que é o plantio de azeveia com aveia, né? Na gramínea, no verbo, e daí entra com soja. Gente, quando que vai ter um sistema de plantio direto consolidado? Pessoal, para ter um plantio direto consolidado, tem que ter milho no sistema. Como que se garante palhado? É com milho. Tá? E assim, pessoal, nós vamos ter, então, as particularidades aí do sargento. Posicionamento dele, 65 mil plantas para safra, 55 mil plantas para safrinha. E, em termos de características agronômicas, é um material precoce, 140 dias para grão e para silagem, 115, o corte e a janela é igual ao general, de 7 a 10 dias. Características bromatológicas, todas essas características garantem em torno de 1.760 quilos de leite por tonelada de massa cedo. Aqui, os concorrentes dele, máximo, supremo, intacto, o famoso DKB 230. E aí, da mesma forma, todos os resultados. A Erechim, em segundo lugar, em Frederico, também em segundo lugar, Guaporé, terceiro, Santa Maria, primeiro, Pelotas, primeiro. Observe, nas regiões, mais inaptas, inaptas não, mas, eu diria, que tem menos condições da clã de expressar o seu potencial. Menos altitudes, Menos altitudes, solo arenoso, né? Essas noites frias, viu? Noites. frias. O que, isso, de certa... Sempre me chamou a atenção na região. E eu, até nos produtores lá, que tem 1.400, 500 hectares de educação, e hoje, os trabalhos, assim, extraordinários, os cedos dias, as noites, aqui, são frias. Não tem altitude, altitudes, às vezes, a 30 metros ali do mar, 20 e poucos, quando dá um altitude maior, dá 100 metros ali do mar, nos pontos mais altos. mas é caríssimos, 60, 70, e tem situações de nível assim que está lá para dentro. Show de bola. mas é posicionamento. Posicionamento. A média no Rio Grande do Sul. Daí, o que está acontecendo? Agora, nós estamos colocando o Sniper. Sniper é um material para média ou alto investimento, superprecoce, vocês observaram aqui. Nós não temos material superprecoce. Tá? O mais curto é o Capitão, se for destinado para grão, 135 dias. o Sniper está prometendo 110 dias para grão. E aí, ele está passando agora pelo semente de precisão em diversas regiões do país. Para justamente ter um posicionamento. Mas qual é a população ideal? Para nós não chegar e queimar o material. Tá? Média Sul, aqui o Sargento. E assim, pessoal, prometi para vocês que eu não ia passar das nove e meia, passei sete minutos. Aqui, rapidamente, o Dilmar, ele foi consultor aí do produtor Érico, em Roque Gonzalez, plantiu dia primeiro de setembro, 55 toneladas de massa verde. Também o Dilmar, a Letícia, produtora, plantiu dia 10 de setembro, 50 toneladas de massa verde em Guarani das Missões. Então, são resultados aqui na região de vocês. Ijuí, 55 toneladas de massa verde no Rubem Carlos Rocha, plantiu dia 28 de setembro. Cláudio Miro com 45 toneladas de massa verde em Serro Largo. E nós temos aqui as análises bromatológicas dos dez primeiros materiais de todos os sementes de precisão e nós observamos aqui o destaque dos materiais da produção. Todos com excepcional característica bromatológica. Tratamento de semente. Na safra passada, as bonificações vinham sem tratamento de semente, semente branca. E aí, esse ano já vai mudar. Todas as bonificações virão com tratamento. Elas vêm com o Cruiser, que também tinha o Fortenza, mas por questão de parceria com a empresa, nós estamos só com o Cruiser. Pessoal, então agradeço a atenção, eu sei que são muitas, isso aqui é aula, é palestra para a gente, o certo seria falar só do general a noite toda, o certo seria falar só sobre o capitão, mas a gente também tem que entender que a gente não vai ter outra disponibilidade assim para estar aqui. Mas fico à disposição aí para perguntas. acho que seria interessante falar um pouco sobre a bonificação do ano. Então, a bonificação ela funciona da seguinte forma, nós acabamos na safra passada bonificando duas mil sacas, com qual a finalidade? Frente a essa pandemia, a gente percebeu que nós não conseguiríamos fazer dias de campo, que se plantava num local, o colégio agrícola e todos os produtores queriam vir conhecer um dia de campo. Não, a gente percebeu que isso não ia acontecer. Então, a gente resolveu fazer um dia de campo em cada propriedade. E aí, via aplicativo, agora está sendo feito assim, né, Rafa? Antes era liga pelo ajuste de um marco de 70 sacos, marcos de 50 sacos. Por quê? Porque a gente estava, não que agora a gente não acredite, por favor, mas a intenção na época era estar expandindo com os contatos que a gente tinha. Agora, a produção está com mais de 700 consultores. É diferente. Na época, a gente tinha 100. E agora, para ter esse controle, é tudo via aplicativo. Então, vocês vão solicitar a bonificação. Lá vai ter informações sobre qual é o produtor, tamanho da propriedade, se é beira de estrada, tudo que vai ser colocado, o plato, expectativa de venda, uma série de requisitos que são solicitados. E aí tem uma comissão que avalia isso, se defere ou indefere o pedido. E também, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, eu posso autorizar a cada cinco sacas de nível de venda, a cesta é bonificada. Pessoal, vocês viram ali um general, 850, se eu não me engano, bonificada? Então, não é qualquer empresa que faz isso. Pessoal, agradeço, sei que a boia está pronta. Rafa, muito obrigado, eu vi que tu movimentou o pessoal, sei, está dificuldade de estar presencial, mas a casa ficou cheia aí virtualmente, está de parabéns. eu tenho certeza que tu vai colher esses frutos logo, logo. Eu agradeço a disponibilidade aí, por estar falando aí para o pessoal, para mim, fazer parte do time. E assim, para o pessoal que tem interesse em entrar na Produce, vocês podem, então, entrar na loja de aplicativos, digitar consultores Produce, baixar o aplicativo, e aí vocês vão se cadastrar. Lembrar que quando pedir quem indicou vocês, daí vocês colocam o nome do Rafa. E o Rafa vai ser a pessoa que vai estar liderando vocês na Produce. Tá bom? Pessoal, agradeço aí a participação de todos e encerramos por aqui. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Eu vou aproveitar e vou pedir para o Rafa tirar uma foto. Nós temos que registrar o prêmio ao Dilmar, que foi o nosso consultor destaque da safra, né? E aí, ele vai estar recebendo aqui uma tábua de churrasco. Sim, tá permitindo. vem aqui na frente. Aí, Aí, ó. Uma tábua de churrasco, que é, ela vem dar sempre sementes, em formato de semente, e que, sem dúvida nenhuma, o Dilmar vai aproveitar em cada churrasco aí, né, Dilmar? Espero que convide os amigos. Sempre lá, a tábua tem, vai precisar a carne, ali, né? A tábua, para picar ela, vai ter. Olha o tamanho do grão, é sargento ou é real? Esse aí é sargento. É um sargento de agosto. Tem a churrasco, tá boninho, ó. O tamanho do grão. Depois é mandar. O respeito é o sabão. Parabéns, irmão. Vai pra falar. Agradeço lá, o pessoal da produção da época. Será? Tchau, pessoal. tchau. Tchau,